217, com a palavra o vereador André Weck. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha aqui no plenário, os profissionais de imprensa, servidores da casa. Muito boa noite para todos vocês. Presidente, o motivo desse requerimento, eu fui procurado na semana passada já por alguns moradores do bairro Limeira, a respeito da realocação de alguns postes que estão atrapalhando o fluxo das pessoas. A gente já teve um problema muito parecido, se não me engano, no ano passado. Ali na entrada da Limeira, na Aradef Marias, foram colocados alguns postes enormes no meio da calçada, ou seja, não passava uma pessoa, muito menos um carrinho de bebê, algum cadeirante, alguma situação. E na questão da rua Alberto Miller, ali na Limeira Alta, mais ou menos ali, que o Beto conhece bem também, ali depois da casa, da entrada da Cachoeira Pedro Mafra ali. O que acontece? Uma obra recente, obra que não tem 4, 5 anos, do asfalto e da calçada, com paver, piso podotátil. A Celeste simplesmente vai lá, tira o poste de um canto e coloca no meio da calçada. Nem sequer fazer a readequação do podotátil. Ou seja, se tem uma pessoa com deficiência visual que estiver trafegando ali, ela vai dar cacara no poste, porque ela não tem nenhum alerta. Marcelo, projeta ali por gentileza, só o pessoal ver. Aqui é um dos postes, olha, a pessoa vai no piso podotátil aqui, ela vai dar cacara no poste, esse é o primeiro. Olha isso aqui, o poste estava aqui no canto, na extrema da calçada, e o cidadão ou a equipe da Celeste tira e coloca ali, deixa esse serviço aqui, desculpa o tema, o serviço porco desse aqui, com paver jogado, uma vergonha dessa aqui, uma falta de respeito com a comunidade, pode passar, pode ser aqui, pegar um serviço que se preste um órgão que é estatal, fazer um serviço desse aqui, pode passar. Aqui também, olha, tem um metro e meio de calçada, o cara ele vai, ele mede para colocar o poste no meio da calçada. Eu não consigo imaginar o que essas pessoas pensam, para que serve uma calçada, se é para enfiar o poste no meio ou se é para as pessoas poderem trafegar. Olha aí, e de novo, volta e vê lá jogado. O do Tátil aqui, olha isso aqui. Isso é uma vergonha, e não é a primeira vez de ser recorrente, e aí em contato com o diretor da SGI, o Rafael Kiniz, que é o engenheiro responsável por fiscalizar essa obra, ele me relatou, o vereador Nick também trabalhou no obra há muito tempo, na cidade inteira tem esse problema da Celeste, que eles não avisam ninguém, eles tiram o poste de um lugar e colocam no meio da calçada. Então, a proposta é não só a gente chamar a atenção e exigir que a Celeste faça o mínimo, que é colocar um poste no lugar onde as pessoas possam utilizar a calçada, mas também para o IB Plan como órgão fiscalizador, notificar e se precisa até multar a Celeste, para ver se eles têm um pouquinho mais de responsabilidade. Olha isso aqui, com um cidadão aqui de Brusque, que vem sofrendo. Esse é um caso que eu estou trazendo aqui, mas a gente sabe que tem relatos na cidade quase toda, que a Celeste vai, tira o poste do lugar, deixa o serviço mal feito, essa sujeira toda, uma obra nova dessa, uma calçada bonita dessa, e olha o estado que fica depois que eles mexem, deixou tudo jogado, e repito, com um poste no meio da calçada, atrapalhando o fluxo de pessoas, pessoas com deficiência, num carrinho de bebê, um cadeirante, não conseguem transitar nessa calçada. Então, a minha indignação, e aqui o requerimento, é justamente para que a Celeste, que tenha um pouquinho de consciência, faça um serviço minimamente decente, e com respeito à comunidade. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador, com uma discussão. Olá, vereador Nikimov. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, todos que nos acompanham, só para reforçar também a manifestação do vereador André Weck, e até para trazer aqui, talvez, na tribuna, de que forma a gente pode lidar com a Celeste, porque não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. Na época em que eu estava na Secretaria de Obras, reiteradamente, o vereador Beto, que também está aqui, esse tipo de situação ocorria, a Celeste faz obra do jeito que ela quer, como ela quer, quando ela mexe algum poste na calçada, ou, enfim, não conserta, deixa tudo ali jogado e simplesmente só faz o serviço dela, que é a parte do poste, e as demais infraestruturas deixam a Deus dará. Então, talvez, é uma coisa a vir ser debatida aqui na tribuna, de outra forma, criar, talvez, alguma política pública de poder se cobrar da Celeste, que é esse tipo de situação, porque não é uma, nem duas, nem três vezes, são várias e várias vezes, sem contar aquelas vezes onde a Celeste faz um projeto e nem consulta, um projeto de expansão de rede, por exemplo, e nem consulta a administração, o município, referente a como é que vai ser o desenrolar dessa obra, desse projeto. Vou dar um exemplo, na Rua São Pedro, quando eles fizeram toda a expansão da rede de energia elétrica, eles não consultaram a Secretaria de Obras, ou o IBEPLAN, o Instituto de Planejamento, a Secretaria de Infraestrutura, e os postes, eles iam colocar ao redor da vala, do ribeirão da Rua São Pedro. E a gente já sabe, o vereador Beto, que frequentemente fazia limpeza, manutenção ali do ribeirão, é que ali a gente já tinha um problema de desmoronamento de toda a lateral do córrego, e se eles viessem a instalar esses postes, que ainda eram com eles, além de ter problema do composto, com deslizamento, eles eram maiores, então o diâmetro, a base proposta era maior ainda, não caberia nem ao redor da vala. Então, a Secretaria de Obras teve que intervir naquele momento, junto à Celeste, para eles refazerem todo um projeto. Então, é uma situação que acontece reiteradamente, frequentemente, e simplesmente, eles vêm, fazem o serviço deles, e deixam o resto a Deus dará. isso não acontece só em obras de infraestrutura, mas, às vezes, manutenção. Eu cito aqui, às vezes, que eles fazem a poda de árvores próxima à energia, à rede da Celeste. Muitas, várias e várias vezes, a gente pegou situações onde eles faziam a poda das árvores, e simplesmente, jogavam na lateral da rua, toda a galhada, ou, enfim, a vegetação ali, e viravam as costas, iam embora, e o serviço, o ONU, sobrava para a administração municipal, para minimizar o voto favorável, com certeza, mas também é uma problemática, que talvez a gente tenha que trazer aqui na tribuna, para ver de que forma a gente consiga trabalhar com essa situação. Seria isso, seu presidente. Obrigado. Vereador, quando em discussão, ou em votação, o requerimento 217-2022. Aprovado por unanimidade dos presidentes, com 12 votos favoráveis.